A Câmara de Dirigentes e Logistas de Porto Alegre realizou o tradicional almoço do varejo. Com o tema, tudo mudou, só os disponíveis são competitivos. O palestrante do evento que ocorreu no Salão Nobre do Hotel Plaza São Rafael foi o consultor de comunicação para competitividade e vendas, o Dado Schneider, que abordou questões da rotina das empresas e as mudanças necessárias para que se mantenham atualizadas no mercado. Fomos conferir. Dado Schneider, grande publicidade, é o palestrante na reunião ao almoço da Câmara de Dirigentes e Logistas de Porto Alegre. Dado Schneider foi um dos maiores incentivadores do projeto Consumidor RS. Eu me lembro disso. Foi um orientador nosso, numa fase inicial, entendendo que de fato uma linha editorial de programas de televisão voltadas à educação e os direitos do consumidor era muito importante. O consumidor continua sendo o foco de tudo quando se fala em varejo. O que você vai abordar hoje aqui, que enfoque você vai dar na tua palestra que é sempre muito interessante? Olha, Apel, antes de mais nada eu me lembro muito bem desse período aí que a gente conversou muito sobre essa coisa de educar, educar mesmo. O que eu vou falar? Eu estou centralizando a discussão em cima de um termo que é disponibilidade. Inclusive eu estou escrevendo esse livro, se Deus quiser até o fim do ano está pronto. Por que disponibilidade? Porque qualidade e preço não é fator mais de diferenciação das empresas. É obrigação. E falando aqui do lado da comunicação, as empresas continuam se vangloriando da sua qualidade e do seu preço. E isso é condição básica para continuar disputando o mercado. Não é fator de diferenciação. E velocidade também não é fator de diferenciação. Velocidade é obrigação. Porque tem até a restaurância Schurman dizendo que a pulsação da terra aumentou e que o dia tem 16 horas, né? Está tudo muito rápido e para ontem. Então, ser rápido hoje também é obrigação. Agora, ser disponível é ainda fator de diferenciação. Por quê? Porque ser disponível não é somente atender bens. Ser disponível é ter toda uma empresa voltada para prestar o serviço, entregar o produto, estar à disposição. E isso, muitas vezes, só está ou lá em cima, bem lá em cima na cúpula, ou, muitas vezes, bem lá embaixo, numa individualidade que atende bem numa empresa que não é disponível. Deu para entender? Deu. E agora eu vou te fazer duas colocações. Muitos consumidores se queixam para nós, falam conosco, de que se sentem atendidos como que o fornecedor fazendo um favor para eles. Exatamente. Por outro lado, os consumidores... Tem uns monstrinhos também, né? Que exigem coisas demais. Sim. Por outro lado, os consumidores também percebem a falta de preparo de quem os atende no ponto de venda. Segunda questão. E tem uma terceira que me incomoda particularmente, também muito, que também é muito reclamada pelo consumidor, é a falta de resolutividade dos serviços de call center. Eles simplesmente repetem scripts. Você conta uma história, a pessoa te dá uma resposta que é um script, você tenta argumentar e ela te repete o mesmo script. Ou seja, não há resolutividade. Isso não atrapalha? Isso não é um distanciamento com essa visão de disponibilidade? Bom, nessa questão do favor que tu falaste, isso aí é questão de educação básica, de treinamento e de motivação que a empresa tem que dar para o funcionário. Eu vejo muita empresa fazer programas, entre aspas, de motivação, reunir todo mundo e ficar berrando. Rá! Isso não é motivação. Motivação é explicar os porquês. Eu tenho batido nessa tecla, acho que quando os funcionários sabem os porquês, e sabem a real, como a gente diz, eles entendem melhor a empresa e eles compram melhor a causa da empresa. A segunda questão que tu falaste é o paradoxo perverso que eu chamo. Nunca o fator educação, conhecimento, polidez, cortesia, coisas que parecem antigas, foi tão fundamental para aquela diferenciação básica entre uma e outra. Quando cruzam a reta final, tem uma cabeça de vantagem. E ao contrário, por isso que eu chamo paradoxo perverso, a família não educa mais, a escola não educa mais, a impunidade graça, não tem nada a ver com o partido, a impunidade graça em qualquer instância do país, a mídia vai para cima, mas não fica perseguindo tanto, porque já tem outro escândalo, ou seja, tem um trato social aqui de que nada mais é importante tratar bem as pessoas, dizer bom dia, dizer até logo. Eu cansei de pagar, agradecer, dizer até logo e ninguém me diz nada. Então, isso aí é o paradoxo perverso. Isso é fator de diferenciação, sim, hoje das empresas, essa disponibilidade para atender é crucial, mas a formação das pessoas é um desastre na média. E, por fim, falasse do call center. O call center, eu falo isso em aula, já faz 15 anos. Nós precisamos ter um script brasileiro. Esse script americano, que diz sua ligação muito importante para nós, é da linguagem polida, isso está lá no Sérgio Borch de Holanda, o homem polido, o homem cordial, nós somos cordiais, não somos polidos. E no final, dizer, a empresa X agradece a ligação, a gente não se trata assim. Então, esse linguajar, fora o futuro do gerúndio, nós vamos estar acreditando que é um desastre. Tinha que ter uma linguagem nacional, regional, polida, aliás, polida não, cordial, do jeito brasileiro de falar, porque parece que a gente fala com robô.